Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receita tá pra lá de bom. Vou tá ensinando a fazer uma sobremesa cremosa que leva poucos ingredientes e tenho certeza que todos vão gostar. Então, pessoal, vamos começar a nossa receitinha. Bom, pessoal, para começar a nossa receita, aqui na vasilha eu tenho 150 ml de água, já está fervendo. Vamos acrescentar dois envelopes de gelatina. Eu tô usando o sabor limão, mas vocês podem estar usando na preferência de vocês. Vamos desligar o fogo e vamos mexer pra dissolver completamente. Tá vendo? Fazendo dessa forma, a gente vai reservar. E agora, aqui em outra panela, nós vamos colocar 750 ml de leite. E dá 3 xícaras de chá, pessoal, de 240 ml, tá bom? Agora vamos acender o fogo. E vamos esperar o nosso leite esquentar e já já eu volto. Bom, pessoal, o nosso leite já começou a querer ferver. Tá bem quente. Nós vamos acrescentar aqui a nossa gelatina. Vamos mexer bem. Mexer bem, a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. Vamos desligar o fogo, tá? Tá? O fogo já desligado. Agora a gente vai misturar muito bem. Misturei bem. Agora a gente vai transferir para uma travessa. Aqui eu tenho essa travessa de 19 cm. Vamos colocar a nossa mistura. Ela fica uma sobremesa maravilhosa, gente. Muito bom, que vale super a pena. Agora nós vamos levar na geladeira aproximadamente de 1 a 2 horas, até vocês perceberem que ela está bem firme. E depois eu volto para mostrar o resultado final. Bom, pessoal, e receitinha pronta. Olha só como que ficou. Agora eu vou pegar um pouco, bem de pertinho, para vocês verem o resultado final, gente. Olha, tá bem cremosa. Olha só. Se não vale a pena, você está fazendo aí essa sobremesa maravilhosa, que com certeza será sucesso garantido. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês. Mega beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!